Pense em uma marca e seu servidor que você não esquenta a cabeça. É por isso que eu vejo pessoas que seguem o meu conselho aqui chegando para me agradecer. Porque o nosso objetivo no canal não é sair mostrando qualquer coisa. Porque se fosse mostrar qualquer coisa, teria todas as marcas do sistema alternativo aqui no nosso canal. Vocês podem ver que tem algumas que existem que eu nem pego. Até hoje estão por aí, mas vocês veem que eu nem pego, nem falo dela e nem conheço. Pense no aparelho que eu indiquei para inscritos e membros do canal instaladores e até hoje só liga para mim dizendo Leandro, troquei o Estocolmo, botei a Aldissate, já não tenho mais estresse. Já posso dormir tranquilo, não tem ninguém me enchendo o saco. Nosso amigo Diogão também, lá está no grupo dos membros. Não esquenta mais a cabeça com aparelhos. Está aqui o nosso Aldissate K10. Chego para ligar ele aqui no 63 agora. Está aqui, o S. Chego para ligar no 63. Impecável, como sempre. Liga e já funciona. Até o carregamento dos canais é rápido. É um aparelho que não tem bug. Aquele bug de tela verde, colorida e trava, rebuta, não. Aqui não tem esse problema, não. Entendeu? Tem outras marcas. Nesse, não. Então, galera, a gente tenta mostrar para vocês aqui os aparelhos que rodam bem, os que, na minha opinião, eu admiro. Entendeu? E mostrando para vocês aqui, mais uma vez, a linha Aldissate K, na K-Ciris, rodando muito bem. Não só eu preciso falar isso. Eu acho que, aliás, eu nem acho. Eu tenho a certeza que tem pessoas que vão chegar aqui no meu canal e vão comentar. Leandro, realmente, o que você está dizendo é a mais pura verdade. Porque, realmente, é a realidade do funcionamento do aparelho. E não porque alguma loja parceira está me pagando. Ou coisa desse tipo, para eu falar bem de um aparelho, só para que você se interesse e compre. E depois pegue em bomba. O nosso intuito aqui é sempre mostrar para vocês tudo na prática. Se vocês quiserem pegar o nosso conselho, estamos aqui para ajudar. Galera, eu nem estou testando esse aparelho hoje no 75. Hoje eu foquei ele mais no 63. Da outra vez, eu tinha feito um vídeo recentemente dele no 75. Estava até rodando. E hoje, realmente, no 63W, vou mostrar para vocês aqui. 72% de qualidade. Os canais HDs, galera, é assinatura pura. Certo? Está sem delay. Vou mostrar para vocês aqui. 63. 72% de qualidade. E o aparelho funcionando. De sec 1x4 aqui. 72% de qualidade de uma antena de 60cm. E o aparelho está rodando impecável. Ontem, eu estava vendo a Tocon. Eu vou deixar aqui embaixo um link para vocês. Os meninos do membro lá colocaram os links lá dos aparelhos modificados. Da Tocon. Mas, novamente, com a volta do 63. Feito por pessoas que fazem modificação. Para quem não sabe, galera, eu vou deixar um site aqui embaixo. Eu acho que vocês não conhecem. É um fórum que você lá descobre de tudo. É o AZBR Gerson. Eu sou desse fórum faz anos. Entendeu? Tenho meu cadastro lá faz anos. Vocês precisam se cadastrar lá para que vocês fiquem informados de tudo. E lá vocês vão pegar a atualização modificada para esses aparelhos da Tocon que não estão saindo mais. Entendeu? Mas, esse aqui, você não tem dor de cabeça. Então, para quem não sabe, essas atualizações, elas saem da fonte. Elas saem lá do AZBR Gerson. Aí, os pessoal publicam no YouTube. Outros já... Como é que se diz? Outros já publicam em sites. Entendeu? Mas, quem sai da fonte oficial que o pessoal posta são os pessoal das atualizações modificadas no AZBR Gerson. Desde a época do Bravisson modificado, eu lançava as atualizações lá. E os meninos também lançavam na época. Sempre tinha aquelas treta de um querer ser melhor do que o outro. Sempre teve isso. Beleza? Mas, o que importa é que vocês vão lá e baixem as atualizações. E vocês testem nos aparelhos e vocês estão fora. Saiam aí algumas atualizações modificadas, que era a obrigação da Utamaca fazer. Aí, você vem aqui. Aí, é o que eu digo para vocês. Você vem aqui. Você não precisa apertar SDS Upgrade. Você não precisa apertar o botão azul para Speed Scan. Você não precisa mexer em nada. Acontece várias coisas no Meia 3 e o aparelho está funcionando. Só essa TP agora mudar. Realmente, ela cair. Porque, até quando muda o PID, não precisa mexer em nada. Ela continua funcionando. Não precisa fazer PID Scan. Não precisa fazer nada. Aí, você se estressa com um aparelho desse? Então, não se estressa, galera. É pura realidade. Um aparelhinho desse aqui. Simples, barato. Baixo custo e benefício. Às vezes, quando dá uma frisadinha, você bota lá até esse delay automático. Pronto. Resolveu o problema. 6375, 107, IKS. Até o 107 tem nesse aparelho. 61, né? E o 63, galera, eu não vejo ninguém reclamar. Ninguém chega aqui. Ninguém chega no meu canal para dizer, Leandro, está horrível essa marca. Está horrível o servidor. Só vejo elogios. Pode ter momento de estabilidade como qualquer outro? Pode. Isso é normal. Se não tiver... Olha, siga o meu conselho. Se não tiver, não é alternativo. Se não tiver estabilidade, não é alternativo. A alternativa realmente foi fabricada para ter estabilidade. Apesar que isso aqui realmente está rodando assinatura pura. Eu falo em estabilidade é tipo uma travada, uma codificada. Tem gente que registra a codificada, o horário e quantas vezes deu. Eu não faço essa loucura, não, velho. É porque eu sei que é propício a ter essas codificadas, entendeu, galera? A gente é refém de duas coisas. Um provedor via satélite e um provedor de internet. Então, no meio da rota, pode ser que os dados não cheguem no tempo certo e através disso acarreta numa trava, freezes. É por isso que ocorre esse tipo de frisadinha, entendeu? Então, assim, quem seguiu o meu conselho, eu fico muito feliz, galera, porque eu vejo que realmente vocês chegam aqui para agradecer o que o canal Leandro Informática está fazendo para vocês. Quando a gente diz, galera, olha aqui na prática. Eu sempre estou mostrando todo dia aqui para a gente ir acompanhando como esse aparelho funciona. E vocês veem. Claro que não é só esse. Esse não existe o mais top da Galáxia. É um aparelho bonzinho que funciona muito bem no seu servidor. Tem outras marcas também que estão rodando bem aí. Agora, tem umas que tem delay que eu não gosto, entendeu? Eu mostro para vocês, mas eu não gosto. Eu estou falando aqui no meu uso pessoal. No meu uso pessoal, eu vou dar prioridade a quem não tem delay. Pode ter certeza disso, entendeu? Então, claro que a gente tem que parabenizar essas marcas que estão rodando sem delay, galera. Beleza? Então, é isso. É a minha opinião a respeito desse servidor e dessa marca também. Sabe por quê? Porque a gente não vê bugs, tipo reboot, tela verde, colorida. Por mais que saíram novos lotes. Enquanto isso, as outras marcas lançando, lançando aparelho ainda com os mesmos problemas. A todo sapo parece que está se corrigindo também. E por aí vai. A gente tem que reconhecer essas marcas da linha Tingos que realmente escolheram um dos melhores servidores do mercado. E os usuários estão agradecidos e os internistas também. Beleza, galera? Então, agradeço a todos aí que estão sempre elogiando. Tem gosto da top, tem gosto da top. Galera, realmente, na minha opinião, é um dos melhores servidores do mercado. Beleza? Tamo junto, galera. Valeu! Tchau.